O que é que está habilitado a conduzir veículos automotivos pelas nossas rodovias federais, estaduais, até mesmo em perímetros urbanos? Temos visto o empenho das autoridades em nos dar proteção e como evitar um acidente. Porém, precisamos fazer a nossa parte. Eu fui vítima de um grave acidente por desobediência, imprudência e ingerido bebida alcoólica. Custou a vida de um filho, minha esposa ficou com sequelas, ficou 23 dias em uma UTI, teve traumatismo crâniano, hoje ela perdeu a voz, hoje ela tem paralisia facial, toma remédio controlado. Eu quero te dizer, são marcas eternas, talvez você possa pensar, isso jamais pode acontecer comigo. Eu quero cantar uma canção para você que traz o título, Conselho de um Amigo. Meu amigo, tenha paz na direção, a bebida e o volante, não combinam, não, não, não. Tenha mais amor à vida, e você vai ver, conselho de um amigo, pode crer. Meu amigo, é fácil de compreender, talvez você nunca pensou, mas pode acontecer. Álcool é traiçoeiro, pode tirar nossa visão, a bebida e o volante é uma explosão. Deixe o carro na garagem, você não vai se arrepender, volante e álcool não dão certo, fácil de resolver. Reunidos com os amigos, tenha sempre um da vez, e quando terminar a festa, vai deixar vocês. Deixe o carro na garagem, você não vai se arrepender, volante e álcool não dão certo, fácil de resolver. Reunidos com os amigos, tenha sempre um da vez, e quando terminar a festa, ele vai deixar vocês. Ele vai deixar vocês, ele vai deixar vocês.